Oi gente, eu sou o Matheus Viana e no vídeo de hoje a gente vai ter aí o vídeo que a gente tem todos os anos, tá? E dessa vez é o de 2024. É simplesmente o vídeo mais esperado, que é o meu material escolar 2024. Gente, ele tá imperdível e cada vez melhor, tá muito melhor do que qualquer ano que já teve, tá? Estamos em 2024, passei no FCE e tipo, bombar. Então vamos que vamos, gente, deixa a minha sorte toda a vocês aí com o colégio que vocês estiverem indo. E pode servir até de dica aí pra você comprar o seu, tá? Vamos começar simplesmente com a garrafa de água. Olha, gente, good luck, boa sorte. Quando tiver fazendo aquela prova ali difícil, ó, a cada questão que você estiver fazendo, ó, bebe um golinho, good luck. Tipo isso. O outro, que também foi meu irmão que me deu, é simplesmente uma merendeira. Olha, gente, que coisa magnífica. É duas, tá? E uma delas vai ter aí, ó, os talheres pra comer, mulher, garfo e faca. Opa, opa. E em cima é aquelas coisinhas, né? Uma frutinha, um chocolatinho, alguma coisa assim mais básica. Só pra passar fome descontraindo, né? Os outros são elas, as meias, tá? Meias brancas. Essas são da Olímpicos. Essas são normais. Tá, Olímpicos, com certeza vai estrear comigo no primeiro dia. O que também já relaciona a sapato que também é da Olímpicos, que já já eu mostro, tá? Um caderno foi esse aqui que eu ganhei da Tia Mônica. We Beauty Grealet Together. Incrível, são de 10 matérias, tá? E tem muito a oferecer aí durante todo o ano. Todo ano, talvez não, porque 10 matérias, né? Assim, quase nada. Mas o de 20 tá arrasando, olha aqui. Eu, quando tiver, depois já dieta. Olha, gente, amei esse caderno, tá? Super mostra ali o esporte e tal. E, ó, gente, tem aqui, olha que coisa bonita. Como se usar um caderno. Razões para escolher o caderno. Ainda tem a razão pra escolher. Esse é de 20 matérias, tá? Esse é de 10 aí, ó. Não posso falar os preços, porque enfim, né? Não quero ninguém falar, tá? Calado. Todo mundo caladinho. O outro é esse que eu fiz de dente. Passar de manhã e de tarde, né? Tem que ter ali, ó, a higiene bucal. Opa, 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 opa. Antes da gente ir... A gente vai pro estojo, a gente vai pra mochila e pro sapato, que são os últimos. Primeiramente, gente, eles que eu não consigo passar mais um ano sem. Que é o lápis de cor e a canetinha. Eu sei que eu tô indo pro primeiro ano. Sei, mas eu não tô nem aí, gente. Me pôr, né? Amo. Sempre amei comprar lápis de cor. Sempre amei comprar canetinha ali pra colorir, fazer um desenho, corra bonitinho. Tá? Sempre vou comprar e ponto final. A vida é minha. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. Aqui os post-its. Laranja, porque é uma cor chamativa. O estojo. Azulzinho aí, ó. Achei bonito. Chamou a minha atenção, sabe? Chamou a minha atenção. Confesso. Temos essas canetas. Verde, neon e laranja neon. Tudo muito chamativo. É... Essa caneta aqui que eu achei muito fofinha. Eu conhe... Eu acho que eu sei quem é ele, tá, gente? Aí, perdão aí os que assistem. Mas, ó. Achei chique. Eu achei muito chique. Todo ano, né, gente? Eu comprei. Me poupei. Só que eu acho que essa caneta tá errada. Porque tá preto e azul. Enfim. Vamos lá. Erro de produção. Os marca-textos. Verde, azul. Achei chique também, ó. O azul verde. Isso aqui é o azul. O que eu acho que é a mesma coisa, né? Enfim. Eu, enfim. O apontador. Trichê aí, pretinho. E a borracha é verdinha. Tudo muito bonitinho. A lapiseira. 2.0. Que é como se fosse o lápis, tá? E também o grafite. 2.0. Não vou comprar lapiseira 0.5. Vou comprar o grafite 2.0. Enfim, né? Enfim. Comprei 5 canetas azuis. 5 canetas pretas. Tá tudo aqui. Eu não vou tirar tudo, não, gente. Que é meio complicado. Canetas vermelhas também. Comprei 2 canetas roxas. Ó, gente. A gente tem aqui também 2 canetas roxas. Temos lápis de escrever, tá? Eu comprei esse aqui. Esse. E o preto. Todos com borrachas acompanhadas, tá? Obrei 5. 1 de cada. Tá? Aí, no caso, agora a gente vai pra ela. A tão esperada mochila. Olha, gente. Que coisa linda. Dá olímpicos também. Eu tô fazendo propaganda. Pois é, né? Ó, gente. Não, essa aqui é a mochila, tá? Amei. Lindona. E, por último, ele, né? O gatão aí. Do sapato. Olha, gente. Dá olímpicos também. Tô todo olímpico. Tô todo olímpico. E foi o povo pra da Olimpíada. Aqui o sapato, ó. Eleva. Achei incrível. Tudo bonita. Muito obrigado. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E se você quiser algum vídeo de Maratona Matheusiana. Que temos vídeos aí todos os dias no canal. De segunda a segunda. Às seis horas da noite. Você não pode perder nenhum, tá? Bonezinho aí. Chique. Vídeo de Natal. E também aí. Ui. Opa, opa. Produção. O que é que é isso, produção? O coiso caindo aqui. Um jogo de tiro com arco. Que eu também ganhei, tá? Camilinha aí, ó. Arco de verdade. Loucura, loucura, loucura. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo. Tchau. Comentem aí embaixo também o que vocês compraram pra vocês de material escolar. E o que vocês comprariam. Fui. Até amanhã. Tchau.